Nesse vídeo vou te levar até o outro lado do rio, na frente da cidade de Santarém, para conhecer um lugar que pouca gente visitou, no circuito turístico do município. Essa é mais uma descoberta para o grande público que nos segue através do canal Turismo Aqui. Eu sou Emmanuel Júlio e esse é o canal Turismo Aqui. Eu sugiro que você se inscreva nesse canal, que aperte no sininho para receber as nossas atualizações. Eu lembro, esse canal nasceu na Amazônia. Mais uma vez vamos atravessar o rio para saber o que a natureza tem a nos revelar. Pelo rio Tapajós, seguimos adiante numa viagem de curta duração, um deslocamento de cerca de 20 minutos para um lugar que promete ser motivo de visitas nos próximos meses. Para quem conhece Santarém, a frente da cidade, não é para o Igarapé-Açu que estamos nos dirigindo. É mais adiante por um caminho novo na Rota das Aventuras colocadas ao alcance dos turistas. Um dos segredos que pouca gente tem vindo aqui é porque é o seguinte, é uma viagem de 30 minutos que não é tão longe assim, mas que exige habilidade e muito conhecimento. Então, isso é para quem está acostumado com essa região aqui. Dessa maneira, eu acredito que seja o primeiro canal ou o primeiro veículo de comunicação que mostre esse lugar que promete ser o próximo produto turístico a ser revelado pelo turismo de Santarém. Portanto, mais uma descoberta aqui do canal turismo aqui. O bacana aqui é que a viagem já é motivo de contemplação, porque é o Tião Verde que parece sair do meio do nada para nos revelar esse cenário maravilhoso. e muito verde com essa água aqui. Isso aqui é Amazonas ou Tapajós? Tapajós. Isso aqui é Tapajós. Rio Tapajós. Porque do outro lado, lá para frente, passa o Rio Amazonas. Por isso, é sempre bom a gente fazer essa ilustração para vocês. E olha só, olha só o macete aqui. Tem um furinho aqui, uma entradinha. Olha só. E a gente já vai na direção desse lugar que o Edilson vai nos mostrar no final dele. Olha só pessoal, é um caminho que sai no meio do rio aqui e que parece mais um labirinto, né? E que para quem está em ritmo de descoberta, parece assim algo verdadeiramente encantado. O mistério que está por trás de tudo aqui, do passeio de uma maneira geral. É muito interessante. Eu já posso ver aqui a distância. Talvez vocês não, mas eu já estou vendo. Como é que vocês chamam aqui Edilson? Lagoa da Vitória Regis. Lagoa da Vitória Regis. Olha só. É uma área alagada que ela fica inverno e verão. Só que só é possível ver ela nessa época da cheia, do inverno até começo de setembro. Depois ao redor seca, mas ela sempre fica aqui com um pouco de água, né? É um pequeno mini Pantanal que vocês estão vendo aí. Aqui é a Vitória Regis mesmo, original aí. Olha só, enquanto eu mostro aqui o Edilson, a gente vai mostrando para vocês essa Vitória Regis aqui. que isso aqui é algo que qualquer turista faz a maior questão de chegar até aqui. Porque as imagens que se tem daqui são de uma beleza realmente que vale a pena te mostrar. E o que é melhor, lá no final, infelizmente isso aqui é uma grande angular, mas lá no final dá para avistar Santarém. E olha só, a gente vai aproveitar esses momentos aqui para justamente mostrar para vocês o quanto esse lugar é bonito. Que maravilha, que maravilha. Olha, a gente saiu lá do Lago das Vitórias Regis e a gente vai fazer um passeio aqui de maneira que a gente possa mostrar para vocês o máximo que a gente puder. E nós estamos aqui por volta de 17 horas, 5 da tarde. A gente tem a condição de ter uma boa iluminação aqui para mostrar para vocês a riqueza desse lugar. E como eu falei também, ele é pouquíssimo mostrado para o turista. Eu, por exemplo, tinha pouca referência sobre esse lugar. E o Edilson estava fazendo questão de me mostrar sobre uma perspectiva da observação de pássaros. A gente está indo para um lugar que a gente possa avistar alguns pássaros de repente. Até uma preguiça, né Edilson? A gente quer justamente fazer esse passeio de maneira a sugerir para você o que você pode fazer quando chegar em Santarém e ir até o TFT, o Terminal Fluvial Turístico, quando contratar um passeio para conhecer os arredores de Santarém. E essa aqui é uma maneira muito interessante de conhecer esse lado caboclo, ribeirinho de uma cidade da Amazônia. Santarém é uma das mais importantes cidades da Amazônia e tem uma pegada turística muito interessante a ponto de chamar a atenção do Brasil e do mundo para várias possibilidades, para vários segmentos que se encontram aqui. Entre eles, por exemplo, observação de pássaros, aventura, ecoturismo. Isso aqui, de alguma forma, é ecoturismo. Olha só. E observação de pássaros, como eu falei. Que maravilha. Vale muito a pena. Olha só que cenário espetacular. Olha só. E mais Vitória Regia aqui ao longo do nosso caminho. Que maravilha. Olha só. E a gente segue o nosso passeio. Essa folhagem aqui, Edilson. O Nínca é a Cobra Grande. Diz que é no Nínca que aparece a Cobra Grande, né? Isso pessoal. Isso ai são as lendas da Amazônia. E o melhor que eu tenho, olha, uma preguiça. Estou avistando uma preguiça lá. Onde chega lá, ela está se coçando lá. Vamos ver agora. Vamos ver agora. Tem que dar uma parada aí para a gente... Antigamente eu estou avistando ela lá, para ver se você já conseguiu ver. Lá na árvore, olha, como ela está mexendo. Espera aí, vamos já ver. Tenta puxar a imagem aí que você vai conseguir ver ela. Está lá na tronqueira da Mongobeira. Vamos ver, você vai já ver essa preguiça. Cadê? Gilson, além dessa preguiça, o que mais se encontra por aqui? Aqui é um lugar propício para a gente ver à noite o jacaré. E com certeza também a anaconda que chama sucuri, né? Aqui também é o habitat dela. O pantanalzinho desse aqui que você está vendo é o habitat do sucuri, do jacaré. Da preguiça, de muitos pássaros. E aqui ela não seca durante o verão, fica um pouco de água. Seca ao redor, mas sempre nesse pantanal aqui fica mais ou menos um metro de água durante o verão. E com certeza aqui tem outros animais, né? Como o tracajá, que costuma ficar também nesses lugares aqui. Você vê uma beleza, uma vegetação muito bonita mesmo. Olha, para quem gosta de silêncio, só ouvir o barulho dos pássaros, isso aqui é algo que não dá nem para descrever. Tal o clima inspirador que a pessoa consegue vivenciar por aqui. O clima de experiência, isso aqui é fantástico. Um contato direto com a natureza, é uma vida que não exige pressa. Você tem que vir para cá para aproveitar, né? Deixar que os minutos passem e você não tenha pressa nenhuma de ir embora. É muito legal isso aqui. É muito legal isso aqui. É muito legal isso aqui. No caminho de volta, mais uma vez no Lago das Vitórias-Régeas, somente para contemplar e fazer as fotos tão necessárias para que visite um lugar como esse, onde a água e o verde fazem uma combinação perfeita para qualquer clique. Vamos lá? Vamos embora? Vamos lá. 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 Vamos lá.